Let's go Olha mulher, presta atenção O que vou dizer pra ti Nosso love não vai tão bem, tão bem E cada vez que abro eu chego de ti E não me deixe atenção Nem sinto tão só E sem ti fui perdão Amor e fala só Eu só quero entender Amor e fica só E não me tira o mérito Você Tenta me tirar o mérito Você se esqueceu Que eu sou seu marido Vou ser mulher Tenta me tirar o mérito Você se esqueceu Que eu sou seu marido Não sei se é feitiço ou o que Se está me enlouquecer ou o que Já não entendo baby Isso dói-me baby Todos os dias isso briga Já não me ama vai me diga E eu só quero saber Quero saber Não me tira o mérito Porque eu te amo Porque eu te amo Você Tenta me tirar o mérito Você se esqueceu Que eu sou seu marido Vou ser mulher Tenta me tirar o mérito Você se esqueceu Que eu sou seu marido Eu sei que o dinheiro Interfere na relação Amor me diz Se é o motivo de você me pôr no chão Me tardas tipo qualquer Em frente as crianças Me deixa ir embora Sei que já não dá pra eu ficar Pois não posso adivinhar O que pra ti já não está O que pra ti já não está Se você não quer falar Eu já não sei o que fazer Você Tenta me tirar o mérito Você se esqueceu Que eu sou seu marido Vou ser mulher Tenta me tirar o mérito Você se esqueceu Que eu sou seu marido Vou ser mulher Tenta me tirar o mérito Você se esqueceu Que eu sou seu marido Vou ser mulher Tenta me tirar o mérito Você se esqueceu Que eu sou seu marido Vou ser mulher Tenta me tirar o mérito Você se esqueceu Que eu sou seu marido Eu me matai de uma vez Eu me matai de uma vez Eu me matai de uma vez Eu me matai de uma vez